Assim, quem sabe, até talvez, nem sempre chegue a dor De qualquer cor azul Enquanto roliguei, como bem sei, até chorei Oculto a dor do mundo Dentro em sala de jantar, doce lá Amor é só ter jeito de amar Oculto a dor do mundo Enquanto roliguei Sonhar em outro lugar Como bem Oculto a dor do mundo Oculto a dor do mundo A dor do mundo Oculto a dor do mundo Oculto a dor do mundo Oculto a dor do mundo Dentro em sala de jantar, doce lá Amor é só ter jeito de amar Oculto a dor do mundo 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 A CIDADE NO BRASIL